A gente vai começar a gravar aqui agora, que a gente vai começar a pintura aqui do parque. Então é o primeiro lugar que a gente vai pintar, né? Então a gente vai pintar aqui as paredes. E o Zé já abriu a tinta. Aqui no kit que nós compramos veio esse aqui. Já vou fazer ele tirar esse tênis aqui, gente. Porque ele pensa que ele vai trabalhar, ele vai pintar com esse tênis aqui. Ele tá muito enganado. Ai, que cor mais linda! Ó, gente, tá linda, linda essa cor, né? Concordo. Daí a gente vai pintar aqui. A gente vai tirar esse aqui também, gente, só pra poder amassar. Porque ele tá solto ali, ó. Entendeu? Daí depois ele volta aqui pro mesmo lugar. A primeira a gente vai amassar ele. Esse móvel aqui, ó, eu e a Gabi vamos pintar mais pra frente. Vamos dar uma reformada aqui nesse móvel. Então a gente vai pintar a parede aqui. Toda essa parede aqui. A parede do banheiro aqui também. A gente vai pintar aqui também. E aqui a gente comprou um produto que a gente vai aplicar aqui. Gente, isso aqui é mancha mesmo, tá? Pode ver que ele não tá sujo. A nossa amiga veio aqui, limpou, esfregou. Ele tá limpo, lindo. Só que ele tá manchado. Ele tá descascado, né? Vou passar a tinta aqui e vou mostrar pra vocês qual é a tinta. Ó, aqui também tá tudo limpinho, tá tudo certinho, já. Olha ali, ó. Tá tudo limpinho. Essa tinta aqui. Eu já tinha mostrado no outro vídeo pra vocês. Cadê? Ah, tá lá no carro. A tinta aqui que a gente não vai usar agora. Acabou ficando lá no carro. A tinta aqui que a gente não vai usar agora. Cobre bem, né? Cobre bem, né? Eu achei que ia precisar dar todas as mãos aí. Nossa, eu preciso dar de novo. E aí? Gente, olha só. Essa parede aqui já está toda pintada. Ok? Os espelhos que ficarem à mostra a gente vai trocar, ó. Tipo assim, né? A gente vai trocar esses espelhos aqui. Aqui a parede também da janela. Também já tá toda pintada. Essa aqui também. Eu pedi pra vocês manter os ganchinhos ali pra eu colocar algumas coisas na parede. Então os ganchinhos a gente manteve. Aqui esses furinhos vai ficar mesmo, a gente quer os furos pra televisão. Então a gente vai pôr a televisão aqui. Então vai manter mesmo aqui. E agora a gente vai... O Zé passou aqui pro closet. Já tá pintando ali o closet. E depois a gente vai finalizar. A gente vai passar... Vai dar uma mão de tinta branca aqui nas portas. Assim que terminar o cinza. Vem, a gente isola o cinza, deixa o cinza e vamos começar a pintar as portas. O banheiro aqui também. Tô finalizando o banheiro. Ó. O Zé pintou aqui. Agora eu tô fazendo esses detalhes aqui, ó. Falta lá. Retoque, retoque. O Zé está me corrigindo, ó. Aqui, esse aqui eu vou pegar a escada. Eu mesma vou passar ali. Aqui. E aqui a gente já fez. Já finalizei ali também, gente. Tá ok ali também. E aqui... Soitinho. Hello, my love. Hello. Como que tá aí? Aí, ó. Gente, eu tô indo só no acabamento agora aqui no closet. O Zé já passou o rolo por tudo. Dá uma mostrada aqui. Já tá tudo enrolado. Tá tudo enrolado. E agora eu tô indo só no acabamento aqui, ó. Que é esse finish aqui, ó, né. Fazendo aqui do ladinho, aqui do ladinho. Aqui a gente vai fazer... Eu vou pintar também, gente. Mostra aí, né. Aqui também a gente vai pintar. E dá uma mostrada assim por cima só pra mostrar aí como é que ficou o cinto. Uau. Ficou ótimo. Vocês estão acompanhando aqui. E a gente tá deixando show de bola. Show de bola mesmo. O Zé já tá terminando o corredor ali. Depois eu vou voltar, né, com o pincelzinho pra tá fazendo todinho esses reparos aí também. O cantinho dele, né. Na realidade, ele já tá ali fazendo isso, gente. Ele já começou, mas quem vai finalizar sou eu. Mas já deu outra cara, né. Concorda que já deu outra cara? Tá muito bonito mesmo. Gente, agora só finalizando ali. Ele tá finalizando até onde... Gente, tá escuro mesmo porque a gente tá sem luz aqui, né. Tá desligado. Eles só vão ligar dia 30. Então, logo, logo a gente finaliza aqui. Daí, assim, ó. Até onde ele consegue ir pela escada, ele tá finalizando ali com o pincel. Aqui, ó. Que é bem mais alto. A gente vai trazer, ó. Ali ele conseguiu, ó. Dei, parou bem no cantinho que não deu como. Daí, ali, precisou parar. Olha ali, ó. Aqui também precisou parar. E daí, a gente vai fazer ali, por último, que eu ainda tenho que tirar aquela cortina. Pra não sujar ela de tinta, né. Daí, essa aqui, ó. Essa parte aqui, ó. A gente não vai pintar, tá. Essa parte aqui a gente não vai pintar. Porque a gente vai pôr o backsplash. Ou um adesivo. Eu acho que é o backsplash. O Zé está, tá, tá. Estudando, né, amor? Aham. O Zé está estudando o que ele vai pôr aqui, gente. E... Isso. Gente, aqui, então, ó. O micro-ondas. O micro-ondas aqui, a Gabi falou que ele deu um problema. Uma vez ele chegou a pegar fogo. Tanto que está ali, ó. Dá pra ver a marca dele ali do fogo. Mas o dono já mandou uma mensagem pro Marcelo. Ó, nem fechado. Aí, deu. O dono já mandou uma mensagem pro Marcelo pra gente tirar foto daqui. Que ele vai substituir isso pra gente. Aqui, ó. Mas a Gabi muito fofinha acabou deixando o dela pra gente também estar usando aí, ó. Então, é isso. Eu acho que hoje deu. Né, amor? Eu acho que hoje deu. A gente finalizou aqui. Ó, aqui a gente finalizou. Amanhã a gente só vem com o banheiro. A gente vai trazer uma lâmpada, uma lanterna bem potente pra poder usar aqui no banheiro. Porque não tem como a gente pintar sem... Porque ele tá escuro, né? Não tem luz no banheiro. Não tem janela. Aqui, essas partes aqui a gente não vai pintar. Decidimos deixar assim mesmo. Aqui é o papel de parede, né? A gente decidiu deixar assim mesmo. Branquinho, tá fofinho, lindinho. Não vamos... O Zé disse que vai pintar aqui. Mas não hoje nem amanhã. Em uma outra oportunidade. Daí aqui também tem o papel de parede. Aqui nesse quarto ainda tem umas coisas ali da Gabi. Que ela deixou. Que ela viu que eles vão retirar. Então, aqui ó. Só essa parte aqui que tá. O branco que nós vamos deixar também. E... Ah, é. Aqui é branco. E aqui é branco. Então, a gente não vai mexer nisso, gente. Isso aqui vai ficar assim. Olha que lindas essas cortinas. Esse aqui também. Tudo ela deixou, ó. Fica também muito bonito. Isso aqui tá muito fofinho, né? Tudo ela deixou. E daí... Vamos olhar aqui. Aqui também tá tudo pintado. Tá com marca de branco que o Zé tampou os buraquinhos. Daí agora... Antes, né? Ele vai lixar e tacar a tinta de novo. Esse aqui a gente não tampou. Porque nós vamos usar esse buraco mesmo. E aqui a mesma coisa, ó. Lixar e dar mais uma mãozinha de tinta. Então, aqui tá tudo pintado, gente. Ó aqui, ó. Tudo pintadinho. A gente vai pintar a porta também. Vamos pintar de branco. Possivelmente amanhã. E aqui também, gente. E olha só. Tudo ok e já. Tá tudo certinho. Pessoal, terminamos então a parte de hoje. Agora são 4h20. Daí a gente encerrou já. Vamos ir pra casa. E daí amanhã de manhã a gente volta pra finalizar mesmo. Mas ficou muito, muito show. Como vocês puderam ver. Né, amor? Ficou muito, muito bom mesmo. Então, o primeiro dia. O primeiro dia a gente já aproveitou muito dia. Já foi um dia muito produtivo pra nós. Como vocês puderam ver. Então, obrigada por nos assistir. Obrigada pelo carinho. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!